Oi, eu sou o Fã Baby. E eu sou o Ted. E a gente está muito atrasado para assistir a revelação do Baby V-Fã. Muito, galera. Meu Deus do céu, a gente tem que correr. Bora, amor? Tô pronto? Tô pronto, tô pronto. Então esse branquinho, ó. Esse branquinho porque a gente pediu para os convidados iria de rosa ou de azul, dependendo do que eles acham que é, menina ou menina. Exatamente. E a gente tá no neutro, porque, né? A gente tá no neutro, né? A gente já pode ter o preferente. A gente não tem que escolher. A gente não tem jeito de escolher, na verdade. É, a gente vai ter a surpresa. Exatamente. E tem alguém que vê os papais se arrumando e fica assim, ó. Com essa calha triste, meu Deus do céu, pobrezinha. Vai ficar sozinha com a irmã, meu Deus. Vai ter a casa inteira para ela e fica triste ainda. Não acredito. Tava falando de uma, achei a outra aqui, abandonada, embaixo da escrivaninha aqui do quarto. Que isso? Que isso? Não me deixe sozinho, por favor. Olha, olha, vai dar a barriga. Tu é folgada, né, Lola? Tu é muito folgada. Gente, eu tô muito feliz. Estou muito ansioso. Olha como é que vai ser a revelação. Já aponta pra... Bato, já deu, já... Pera aí. No começo do vídeo. Ele é um ótimo youtuber, gente. Ele tá aprendizado, tá bom? Olha que linda essa decoração. Vem cá, vou mostrar. De uso. Ui, uma borboleta aqui. Olha aqui a borboleta. Ai, borboleta. Que lindo. Aqui a borboleta. Chegou as borboletas, não precisa ser caçado. Já voou as borboletas. Tem borboletas, borboletas. Não precisa ser caçado, borboletas. Como que é a frase? Ao invés de atrás das borboletas, curtir o seu jardim pelas que elas vêm até você. Meu Deus, que culto. Adorou? Mas enfim, aqui, gente, ursinhos. A nossa decoração é de cataventos. Tá muito bonito. E de ursinho aí, docinhos ali. E o bolo. Vem cá ver o bolo. Mostra o bolo. Mostra o bolo. Gente, tá cheio de... Tem abelha no bolo. Deve estar gostoso. Bem doce, hein? Olha que lindo, gente. De flores. Por que quem escolhe rosa e azul? Por quê? Eu gostaria de... Porque Vitor é família tradicional brasileira, né, gente? Ah, eu... Ele falou que era o rosa e azul por mim. E é um roxo e verde, sei lá. Um roxo, um verde, um... Mas tá bom. Era um lilás e um amarelo, né? Não sei. Ele quer rosa e azul. Aí a gente pediu pra todo mundo ver, ó. Nossa, aqui só tem azul, no caso, né? Um anônimo. Um anônimo. Um anônimo. De rosa ou de azul. Dá um anônimo. Vai ser menino. Vai ser menino. Time azul, time azul. Amor, olhando no geral, assim, eu acho que a gente só tem... Eu acho. Tem algumas meninas perdidas aí. Eu acho que tem mais. Mas de forma geral, eu acho que tem mais menino, né? Todo mundo fala que você tem cara de pai de menina. Eu tenho cara de quê? Você tem cara de mãe de menino. Menino? Menino. A barriga... Parece que eu tô pelada, assim. Segundo as mães, é de menino. Então... E por quê? Redonda? É... Por quê que é minha barriga? Porque é redondinha e tem uma marca no meio, assim. Pelinhos. Que eu vou rapaz, esses pelinhos. Que eu tô achando horroroso. Você raspa vira menina, será? Ninguém viu. É uma ótima teoria, amor. Com certeza. Os olhos não veem, o coração não sente. Que é a mesa dos pais. É menino, pai? É menino, lógico. Minha avó é menino? Tenho certeza que é menino. Gente, tem três meninos na mesa só. Só três meninas. Ele tem certeza. Também tenho certeza. Que é menina? E aí, seu pai e tua mãe? E aí, Júlia? É o quê? Menina? E aí, pai? Menino. Menino? E aí, Thiago? Eu acho que é menina. É menina? Tá desconstruído, viu? Ele não sabe, ele veio com dois pensamentos. Ele veio pra não errar ele. Eu acho que é menino. Você acha que é menino? Eu já tinha falado, eu acho que é menino. Você não tinha falado. Como não, amor? Você tinha falado que não tinha... Não, eu falo... Ó, vem cá. Tá meu, teu. Vem cá. Segredo. Eu acho que é menino. Porém, eu já não sei se eu acho mais, entendeu? Verdade, é uma dificuldade. Por quê? Vou falar, vou falar. Porque eu tava dando palpite assim. Porque assim, eu nunca me imaginei morrendo de menino. Porque eu fico pensando o quê? Botar roupinha, lacinho, sei lá o quê. E menino é mais difícil de deixar mais fashionzinho. Então, eu nunca me imaginei arrumando um menino, por exemplo, entendeu? Eu falei, mas eu acho que vai vir um menino. Aí eu pensei assim, entendeu? Só que aí a gente viu um ultrassom esses dias. Ninguém falou nada, tá? A gente só viu, fiz umas análises na internet. O famoso Google. E parece ser menina. Mas assim, eu não sou médico. Então, pode ser que eu tenha visto errado também. Então assim, eu tô zero expectativas. Ai meu Deus do céu. Tô pra qualquer expectativa do caso. E tu amor, você ó. Olha. Tio Ted tá fazendo isentão. Eu tô mais pra menina, eu acho. Excelentíssima namorada pesquisou na internet e colocou na minha cabeça que batia ali menina. Então, olhando aquele carro. Deixa eu falar. O que tem naquele carro amor? Aquele carro. O que tem lá? Com o carro que a gente vai saber se é menino ou menina. A cor do carro, né? Você quer dizer o que? Que aquele carro vai tá o que? Vai tá ou rosa ou azul. Ou rosa ou azul. Eu acho que vai tá rosa. Você acha que vai tá rosa? Eu tô muito sós pra ver meu carro colorido. A gente vai ter que andar numa Porsche rosa. Todo mundo vai saber que é a gente em Porsche. Eu vou botar cílios postiços. Cílios postiços no... No parol. Naqueles cílios postiços que bota assim. Ele fica assim, o parol fica assim ó. Demais. Demais. Só os cílios postiços ali. Imagina aqui ó. Aqui em cima. Cheio de cílios postiços aqui ó. Vai ficar lindo. Vai ficar fabuloso. Gente, Hells Angels. Ai você não quis. Olá. Cílios, você tá do que? Rosa ou azul? Eu tô pra representar o genére de outro. Essa é marmelada. Aí os dois aqui ó. Os dois, Pock e Luana. Falam que... É menino. É menino. Mas vieram de rosa. Mas é porque... O que você acha disso amor? Eu também acho. Cara de pau. É não querer errar, entendeu? Cara de pau. É não querer errar. É porque se for menina, eu falo assim, eu sempre soube. Deixa eu ver amor. Não toca amor. Olha o cabelo do papai. Abaixa o rosto ó. Não, não tanto. Olha aqui baby ó. Na régua. Pode aderir esse penteado aí. Não tem erro. Meu look, gente. Tem que fazer porque eu não fiz stories, não fiz nada. E aqui tá cheio de mosquitos. Já passei realmente umas 30 vezes. Então minhas pernas estão todas picadas. Acho que não tá. Botinha prata. Tem toda atolada de barro porque a gente tá na grama. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Talvez. Mas eu queria combinar com o brilhinho do vestido. São prata. E o penteado quem escolheu? Eu. Eu escolhi. O papai escolheu o penteado. Tá lindo o penteado. É bonito? Tá. Vira de costas. Olha que bonito. Meu Deus. Uma deusa. Passando cheirinho. Olha a mãe, minha mãe. De baby vifo. Passando cheirinho de baby vifo. Hashtag publi. Hashtag publi. Hashtag publi. Que que é isso, gente? Eu tô te prendendo os convidados. Não, eu tô. Pra sentir o cheirinho do baby vifo. Não passa aí. Faz no ambiente. Tô passa pra seita. Acho que eu tô fazendo a volta. A volta olímpica do cheirinho. A volta olímpica do cheirinho. A volta olímpica do cheiro baby vifo. Olha. É contra aqueles que fazem pra matar os mancinhos e outras coisas. Cheiro do neto ou da neta? Neto. Neto? Vai ser neta. Deixa eu ver. Ah, tem lembrancinha, ó. Vamos lá na frente lá, ó. Baby vifo. Vamos lá, vamos lá. Olha as lembrancinhas, galera. Olha que bonitinho. Dá um close. Dá um close aqui. Mamãe, papai e eu agradecemos sua presença. Tinha revelação baby vifo. Que fofinha. Com os ursinhos e os cataventos. Quem fez, a gente faz o filho e ela faz as lembrancinhas. E olha que bonito. Os balões, balões, os ursinhos. Tudo muito bonito. Partiu da revelação, amor? Partiu. É sério? É sério. Eu tô com aquele dor de barriga. A borboleta no estômago de nervoso. Sério? Tá dando dor de barriga. Ai, amor. A gente vai saber, cara. Últimos instantes da gente não sabendo. Agora vai saber pro resto da vida. Você tem noção disso? Nossa senhora. Vambora. Vambora. Fogos posicionados, gente. Tem muitos aqui. O dia tá lindo. Até baixou o sol agora. Vai ficar mais bonita a fumaça. A gente vai ficar aqui em cima, amor. A gente vai ficar aqui em cima. E o Marcelo, nosso decorador, vai puxar o negócio do carro e vai sair os fogos. E a gente vai descobrir, amor. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. A gente criou um TikTok muito legal agora, gente. A galera tá toda pronta aqui, ó. E agora vamos descobrir se é baby fan. É menino ou menina. É menino ou menina. Assim. Extremando. Ali. Ai. Eva. É porra sozinha. Ai. Tchau! Mãe! Mãe! Achei cobrou rosa! Na família, a mãe é mais mulher que homem. É só mais lenta. Mãe! Gente, eu tô toda rosa! O vestido! Por quê? Explodiu o negócio. Explodiu o negócio errado, sei lá o que aconteceu. Pegou um pouco o negócio. Ih, não falei minha, minhas mãos todas. Nossa, amor! Mas é menina! É menina. Oficialmente faz de menina. E você? Ai, amor! E aí, amor! Foz de cor-de-rosa! De André Peliculas, que fez aqui em Foz. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Ficou muito bem feito, ó. Não, ele fez em dois dias. Dois dias, muito rápido. Em dois dias, gente. Eu acho que eu quero deixar assim pra sempre. A gente fez só pro chá revelação. Mas eu acho que em breve a gente pode fazer, né? Um verde, um laranja, vermelho. Ah, não. Vermelho é a Ferrari, né? Gente, porque o nosso primeiro plano era soltar de helicóptero a fumaça. É, mas... Contratei a empresa, paguei. No final das contas, a empresa foi muito falcatruca. A gente cancelou quatro dias antes de chá revelação. Isso não se faz com uma grávida. Não faz com uma grávida, gente. Ainda mais com a minha grávida e com a minha filha. E aí que a gente teve que bolar uma ideia muito em cima da hora. Aí entrei em contato com o André, super topou. Então, obrigada, André. Beijo e fez essa lindeza, né, amor? Muito top. Da Barbie, não tá? Barbie Hells Angels. Eu falei que ia botar os cílios aqui. Lembra que eu falei no vídeo? Botar os cílios postiços aqui? Fazer assim, ó. Poste cíliuda. Marcelo, responsável por essa festa linda. Ficou incrível. Ficou incrível. Os ursinhos cataventos. Ah, obrigado. Ficou tudo muito lindo. Vem aí, chá de bebê. Os mesversários. Vem tudo aí. A gente tá tudo por de um rosa. Tudo. Inteiro rosa. Valeu a pena. Valeu, com certeza. Acabou a festa. Vamos embora. Uuuuuh. Mostra eletro. Pode comer. Chega. Acabou a festa. Vambora. Acabou a festa. Acabou a hora. Acabou. Agora é o chá de bebê. Não, vamos. Não, vamos. Não, vamos. E a janta? Que janta? A janta é... Quem que paga a janta? O bebê. É os avós. Eu acho que as Hells Angels tinham que pagar a janta. Ai, consegue salário. Inclusive, tinha que pagar no Paraguai ainda, porque eu acho que vocês recebem dólar. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou só levar uns quichos sobre o alí. Os quichos? Leva os arranjos da mesa. Cadê a Rosa, que já levou os arranjos da mesa? Sai. Levando os arranjos, porque vai estragar, né? A Rosa, acho que tem que levar mesmo. Linda, linda. As orteisias. Linda mesmo. Vai levar coisa do chá, que foi caro pra caramba, agora decorar a casa. Levava todos. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo. Foi um vídeo muito emocionante, um vídeo muito... Assim como todos nesse canal, né? Porque todo dia eu recebo foto de gente chorando. A gente vai ter um bebê. Para que eu vou chorar de novo. Não aguento que vai chorar. Muito linda, abençoada e a gente vai amar muito ela, né amor? E agora vem a escolha do nome. Agora vem o nome. A gente sabe? Será? Acompanhe nos próximos episódios. Beijos, gente. Tchau. Tchau.